Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Henrique Perrella e em mais um vídeo da série de avaliações de hoje eu vou estar falando para vocês sobre o último lançamento da Condé Parfum, o Buquê Lilás. Em alguns outros vídeos eu mencionei que eu vou fazer mais avaliações agora da minha coleção e vou trazer algumas avaliações de parcerias que eu acho que valem a pena. E uma dessas parcerias é com a Condé Parfum, uma marca do meu amigo Fábio Condé, uma pessoa que eu admiro muito por ter feito essa transição para o mundo da perfumaria. E o Condé continua evoluindo a marca que ele criou, sempre de uma maneira a manter a essência e o DNA de alta qualidade e de alta performance dos seus perfumes, mas se adequando a diferentes públicos que ele deseja conquistar. E o Buquê Lilás é um perfume feito para trazer um novo público para a marca, o público feminino. E trazer um público que procure perfumes que sejam mais equilibrados, ainda que tenham uma performance bem grande. Não que os perfumes da Condé sejam desequilibrados, mas alguns deles tendem mais ao conceitual com grandes saturações de determinadas notas aromáticas naturais que fazem com que seus perfumes sejam desafiadores para algumas pessoas e para alguns climas. Não é o caso do Buquê Lilás, um dos perfumes mais redondos, macios e aconchegantes do Condé. Um perfume que foi feito para o público feminino em particular, mas que certamente pode agradar muito a ambos os públicos. O perfume é um tributo à primavera, em especial às flores, focando na tonalidade lilás das flores. Eu até achei que o Condé ia trazer o conceito da flor lilac para esse perfume, que é uma flor mais clássica da perfumaria. Mas eu acho que ficaria contraprodutivo com o objetivo dele de alcançar um público mais amplo e mais feminino para a marca, trazendo uma flor que tem um toque mais vintage e que não é tão conhecida pelo consumidor contemporâneo. Então, aqui você tem uma abstração da primavera ao redor de flores de cor lilás. Em particular, duas flores que destacam neste perfume, que é a lavanda, que ainda que seja um aromático, é uma flor também, e a violeta, que não tem extração natural de aroma, mas que neste perfume é representado por sintéticos de altíssima qualidade. Então, esse tributo à primavera do Condé tem notas frutais de pitanga, pera, maçã, bergamota e ameixa. E ameixa certamente aqui, servindo para dar essa tonalidade mais lilás, arrochada para o perfume. No coração, você tem um buquê de flores mais frescas e algumas mais carnais. Então, você tem principalmente a peonia, lavanda, você tem gardenia, ciclamen, violeta, frese e magnólia. E de fundo, você tem tonka, sândalo, cedro e musk. E eu diria que eu sinto um leve toque de baunilha aqui também, e que eu vou explicar conforme eu for falando do perfume. A primeira coisa que eu diria para vocês em relação à saída, é que ainda que você tenha todas essas notas frutadas, listadas, o estilo de saída vai mais numa direção cítrico e aquoso, como se estivesse capturando o lado mais fresco e primaveril. As notas que trazem um toque mais aquoso para mim é principalmente a pera. Eu diria que a maçã também, para mim aqui está mais para uma maçã verde do que uma maçã vermelha. Então, ela aparece de uma maneira mais como se fosse um suco de maçã verde para mim, mas não é aquela maçã verde muito ácida, é uma maçã verde um pouco mais docinha. Então, você tem essa pera mais aquática, um leve toque de maçã. A ameixa aqui, para mim, ela é mais discreta e dá um toque um pouco suculento na saída, mas o que eu sinto mesmo em domínio mais é a bergamota. A pitanga também acrescenta um toque frutado meio ardidinho. Então, essa não é uma saída frutal típica de um perfume comercial, mas ainda assim é uma saída frutal bem elegante, fresca e redonda. O perfume, para mim, no coração, ele vai muito bem numa direção unissex, principalmente pelo uso muito inteligente da lavanda e da violeta nesse perfume, que são duas notas que se encaixam muito bem tanto na perfumaria masculina quanto na perfumaria feminina. A violeta, para mim, nesse perfume, está representado por um sintético da família das iononas, que são sintéticos clássicos utilizados para trazer o aroma de violeta, mas eu percebo aqui que não tem a doçura nem o atalcado exagerado que alguns perfumes de violeta trazem. Então, é como se tivesse um aroma que vai numa direção um pouco clássica da violeta. Talvez tenha até um pouco de folha de violeta, mas de uma maneira muito discreta aqui, para trazer o lado mais verde. Mas tem a violeta aqui encaixada muito bem com a lavanda. Uma lavanda aqui certamente premium. Não é aquela lavanda que tem cheiro de desinfetante, nem de aromatizador de ambientes. Parece mesmo ramos de lavanda. Traz o aroma mais fresco e até um pouco mais floral. E a lavanda e a violeta aqui traz um aspecto muito sofisticado, aconchegante e até mesmo atemporal para este perfume. A presença de flores mais primaveris aqui, como a própria peônia, o ciclame e a frésia, servem para trazer um aspecto mais complexo ao perfume, para trazer esse toque mais fresco, até mesmo para enfatizar esse lado mais aromático da lavanda e para trazer um aspecto um pouquinho verde e um aspecto até mesmo discretamente aquoso. Eu diria que para mim a gardenia aqui, eu tenho dificuldade de perceber ela. Acredito que ela esteja mais de fundo e que ela até mesmo sirva para ancorar as notas frutadas da saída, porque a gardenia tem um aspecto frutado em alguma das componentes que são utilizadas para criar o aroma dela. No fundo deste perfume, ele vai mais para um aroma bem macio, carregado em musk, mas que tem uma performance muito boa. Então eu diria que, de certa maneira, o cedro aqui junto com o sândalo seguro, muito bem esse perfume na pele. Para mim, tem um toque de baunilha, seja vanilina, etilvanilina ou vanilá natural, que dá uma certa doçura, junto com a tonka, que acrescenta um toque levemente amendoado neste perfume. O interessante do Buquerilaz, é que é um perfume que dá impressões muito diferentes, dependendo de quem está sentindo. Eu, quando usei, durante o dia, eu notei esse aroma mais atalcado, elegante e aromático, com uma base almiscarada. Entretanto, o dia que eu usei esse perfume, a Mirma comentou para mim que tinha um aroma um pouco mais clássico e um lado até mesmo adocicado, que remetia ela à cereja. O que eu fiquei surpreso na hora, porque, para mim, o perfume estava de uma maneira mais intimista na minha pele e não estava demonstrando doçura. Então, este é um perfume que vale a pena você testar em você, mas talvez borrifar em uma fita, observar ele evoluir, ou até mesmo, se você comprar uma amostra do Decant dele, você dá para outra pessoa utilizar e perceber como que o rastro dele se espalha, porque é um perfume que muda dependendo da perspectiva que você está, se você está perto dele ou se você está longe. De certa maneira, um perfume muito elegante, muito bem construído. Diria que tem um toquezinho que me faria até pensar nos perfumes da minha marca favorita, Guerlain, mas ainda numa direção mais moderna e com um estilo Condé de ser. Para quem gosta dessa temática mais aromática, com leve toque atalcado e um perfume mais redondo, macio, fácil de usar, acredito que vai gostar bastante desse aqui. Então, pelo menos, vale a pena você conhecer. Um excelente trabalho do Condé. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!